O relacionamento que tínhamos aqui nesta zona com Portugal era complicado porque não tínhamos vias de comunicação direta. Desde que foi destruída a ponte de ajuda, para entrarmos em Portugal tínhamos de ir por Badajoz, era o que ficava mais perto. Até ao ano 2000 não foi inaugurada uma ponte nova e já o relacionamento e as deslocações eram mais fáceis. O contato que eu tinha quando era pequenino com Portugal era, bom, o contato, digamos, com portugueses, eram os contrabandistas de café. Aos que nós chamávamos os portugueses e eu sou de uma aldeia de Olivença e eles apareciam por ali com uns sacos grandes, cheios de café. E esse era o contato com portugueses, digamos, reais, porque os portugueses de aqui já não eram portugueses há muito tempo. Por exemplo, a minha mãe, quando falávamos deste assunto, ela dizia Seria portuguesa a avó da minha avó, mas eu sou espanhola. E praticamente o relacionamento com Portugal não existia. Mais atrás, no século XIX, na segunda metade do século XIX, há casamentos mistos. Eu, por exemplo, eu tenho um bisavó de Borba. Eram, geralmente eram homens que vinham a trabalhar aqui e conheciam uma moça e casavam. Mas já no século XX era difícil. Por exemplo, na minha aldeia, ou aqui em Olivença, era difícil encontrar, ver pessoas casadas oliventinos com portugueses. Era difícil. Agora já, sim, há alguns casos. Porque também... A cidade é São Jorge. São Jorge. É a que fica mais perto. Fica a uma légua, cinco quilômetros. Claro, naquela altura também, quando eu era pequenino, os meios de comunicação também eram poucos. A televisão em Espanha apareceu no ano que eu nasci. E na minha aldeia, foi aí nos anos 60 e tal que apareceu a primeira televisão. De Portugal, sabíamos o que ouvíamos em casa. Por vezes, tópicos. Por exemplo? Por exemplo, o português era uma pessoa inferior. Contavam-se anedotas dos portugueses. Dizia-se que eram muito afetuosos. E sempre era como um personagem inferior ou cômico. Por exemplo, as pessoas diziam... A informação meteorológica em Portugal é assim. Por exemplo, eles dizem... Muitas grandes umidades por onde as águas passarem. E no outro lado da área, ou sem elas, como é a relação com... Muito boa. Sempre foi. O facto de recuperarmos a ponte não influiu muito. Porque anteriormente também íamos a Ebras. Só que tínhamos de fazer mais 32 quilómetros por Badajoz. Mas o relacionamento sempre foi bom. Sim. O problema de desencontro ou desentendimento já é aos níveis políticos. Mas aqui, entre as pessoas, sempre houve... De resto, uma pessoa aqui fala o português vulgar. Igual que uma pessoa de Jormenha ou de Alandural. E eles falam espanhol? Eles falam espanhol especialmente em Elvas. Porque têm muito comércio. E então, como para um português é bastante fácil falar espanhol. Pelo menos é muito mais fácil do que para um espanhol falar português. Porque o sistema fonético espanhol é muito simples para eles. É muito frequente em lojas, restaurantes. Encontrar sempre pessoas que falam espanhol. E também, nas escolas, também têm... A disciplina de língua espanhola aqui na fronteira. Italiano é fácil para um espanhol. É mais fácil do que o português. A fonética do italiano e do espanhol são mais semelhantes. O português é mais complicado. Tem oito vogais. O português de Portugal tem oito. O Brasil tem sete. É por isso que aqui as pessoas... Quando eu dava aulas de português, sempre no primeiro dia, dedicávamos o dia a falar sobre isto. Porquê que os portugueses falam espanhol e os espanhóis não falam português? E as pessoas, cada um dizia uma coisa. Mas sempre coincidiam em... Ah, é que os espanhóis pensamos que somos superiores. E então... Não queremos falar português. Mas a realidade é que... Para um espanhol português é muito difícil. Ou pode ser U. Ou pode ser quatro coisas. Uma L. Como um táctil de resíduo da U. Claro, claro. Então... Para um espanhol não é... Para um espanhol todos os idiomas são difíceis. Porque o sistema é muito simples. Claro.